Doutor, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, bom dia para vocês. Bom dia. A gente quer iniciar perguntando o seguinte, quais são os principais impactos que esse horário de verão trazem para o corpo? Na realidade, pessoas, elas se comportam de modos diferentes. Tem pessoas que se adaptam rapidamente ao horário de verão. E tem aquelas pessoas que têm uma maior dificuldade. Mas, para você ter uma ideia, seria mais ou menos o que a gente chamaria de jet lag. Essa diferença de fuso horário que, às vezes, numa viagem um pouco maior, nós vamos encontrar que a pessoa se sente cansada, ela se sente desanimada, com dificuldade, às vezes, de raciocínio, dificuldade de compreensão. Então, isso, algumas pessoas, pode ser extremamente deletério. Mas, tem outras pessoas que parecem que se adaptam mais rapidamente, se adequa ao horário de verão, sem grandes problemas. Efetivamente, quais são os sintomas que as pessoas sentem? Ah, eu sinto cansaço excessivo, sonolência, olho vermelho, vontade de ficar na cama mais. Porque, particularmente, tem muitas pessoas que gostam do horário de verão. Eu, particularmente, gosto demais porque o dia fica mais claro. Para mim, rende, na minha opinião, rende mais. Mas, assim, tem gente que sente muito, muito mesmo. Quais são, na prática, esses sintomas? É, o que a gente vê, foi isso que você falou. Porque, quando nós acordamos, no nosso organismo, nós começamos a produzir um hormônio, que é o cortisol. O cortisol, que, por sinal, é o hormônio também do estresse. O cortisol, ele vai no fígado e transforma o glucogênio em glicose. E vai na camada da suprarenal e começa a produzir adrenalina, noradrenalina. E é isso que nos dá, né, o trabalho, essa força. Exposição. Que nos dá a positividade para que a gente possa trabalhar durante o dia inteiro. Quando a luz do sol, isso é dependente da luz do sol. Então, quando a luz do sol, à tarde, começa a diminuir, por volta de seis, seis e meia da tarde, o nosso organismo, ele diminui a produção do cortisol e uma glândula no nosso cérebro começa a produzir uma substância que é a melatonina, que é o hormônio do sono. Essa melatonina, ela estimula a hipófise na produção do hormônio do crescimento. O hormônio do crescimento não é para a gente crescer depois de uma certa idade, mas é que o nosso organismo possa recuperar do desgaste do dia a dia. Ou seja, até uma idade, ele trabalha no crescimento mesmo da pessoa, até mais ou menos os 18 anos ali, vamos dizer. Por volta dos 15, 16 anos, né, que é o pico máximo da produção desse hormônio de crescimento. E depois é para a recuperação da energia mesmo, no sono. A recuperação do desgaste no nosso organismo. No dia a dia, as células dos nossos ossos, elas são destruídas e recompõem continuamente. Quando nós tomamos um banho, se a gente passa uma bucha, nós descamamos milhões de células da pele. Essas células têm que ser repostas. E tudo isso é graças ao hormônio do crescimento. Mas isso normalmente é produzido com o pico máximo por volta de 11h30, meia-noite. Daí para frente, ele começa a declinar. De modo que chega 4, 4h30 da manhã, quando a luz, o dia começa a clarear, você não precisa nem de acordar. Mas só a claridade do dia faz com que o seu organismo pare de fabricar esses dois hormônios. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você, doutor. Quem trabalha e está nos assistindo, trabalha durante a noite e dorme durante o dia. O que acontece com o corpo dessa pessoa? Tem alguma... ele acaba acostumando? Me explica aí. Olha, o negócio é tão sério que a gente sabe que as pessoas que trabalham no período noturno, eles têm direito, por lei, de um adicional noturno de 20% em cima do salário. O que representa isso? É um quinto da vida trabalhista deles. Nós sabemos que algumas indústrias em Minas Gerais, elas pagam até 70% a mais em cima do salário. Porque a gente sabe que essas pessoas, elas adoecem mais, elas envelhecem precocemente e estatisticamente elas morrem mais cedo. Se compensa ou se não compensa, é uma outra discussão. Mas algumas profissões, a pessoa tem que trabalhar durante o período da noite. Mas elas são recompensadas, porque nós sabemos que o sono do dia não é igual ao sono da noite. Eu fiquei lendo algumas reportagens falando sobre essa questão do horário de verão e fala que tanto a questão da alimentação pode trazer uma alteração quanto o desempenho funcional da pessoa. Qual que é a dica que o senhor dá para quem tem um pouco de dificuldade nisso? Porque é algo que nós vamos ter que viver, não tem como. Está chegando aí, né? O que é interessante é que às vezes o problema argentário, monetário, fala mais do que é o problema da qualidade de saúde das pessoas. E esse horário, a gente sabe que não deveria ser colocado. Nós, apesar de termos a nossa condição humana, mas no fundo, nós temos a condição animal. Então, você vê o seguinte, que os animais normalmente, eles recolhem por volta de sete horas da noite. E o ideal seria que nós fizéssemos como se fazia antigamente. deitar oito horas da noite e acordar às quatro horas da manhã. São oito horas de sono. E a gente pegaria, durante esse período, a maior produção desses hormônios. O pessoal brincava, né? Dormia com as galinhas, acordava com o galo. O galo cantou por fora da cama. É verdade. A gente sabe que socialmente, né? Hoje a sociedade é impraticável a gente ir para a cama às oito horas da noite. O ideal seria que a gente fosse por volta das dez horas e acordasse por volta de seis horas da manhã. Então, a gente teria oito horas de sono com um sono, provavelmente, de uma boa qualidade. Como nós começamos a inverter esse horário, o conselho que eu daria é que as pessoas procurassem se adaptar. Procurar ir um pouco mais cedo, quinze minutos, porque também não adianta, né? Se você está acostumado a deitar às dez horas da noite, aí, de repente, você vai... Você vai muito longe, você vai ficar rodando, né? Você vai ficar... O que é pior. É difícil. Porque você vai ficando impaciente, vai ficando ansioso, levanta, vai ver televisão, vai escutar a música, lê um livro, aí embala e vai dormir tarde. Agora, a diferença, só para a gente entender, a gente está falando aqui sobre o horário de verão e as mudanças que são causadas no corpo. Mas é importante a gente entender por que que acontecem essas mudanças no corpo. O sono tem uma diferença. Por exemplo, se a pessoa dorme, tem pessoas que gostam de dormir uma hora da manhã, duas horas da manhã e acordar um pouco mais tarde. Tem diferença? Ela pode dormir oito horas da mesma maneira, mas se ela dormir no horário de dez às seis, é diferente do que se ela dormir duas e, de repente, acordar às oito ou às nove? Extremamente diferente. É aquilo que eu estou colocando para vocês, que o nosso corpo, geneticamente, nós estamos programados para que a gente possa dormir por volta de oito, nove horas da noite. Seria o ideal. Socialmente, é que nós passamos a dormir às dez. A pessoa que vai dormir por volta de uma hora da manhã, ela já perdeu grande parte desse hormônio que são responsáveis pelo nosso bem-estar. O ideal, eu costumo dizer, é o sono de um bebê. O bebê, quando ele está dormindo, você pega o bracinho dele, você levanta, você solta, você está todo desmeringuido. Tem pessoas que você... Sem coordenação nenhuma, não é verdade? Sem coordenação nenhuma. Tem pessoas que você questiona, fala, você dorme bem? Eu falo, dormo, mas tem bruxismo. Então, essa pessoa não dorme bem. Tem aquela pessoa que você pergunta, você dorme? Não, dormo oito horas, tranquilo. Como é que está seu lençol de manhã? Está tudo fuchicado. Essa pessoa, na realidade, ela ficou virando na cama. Tem aquele que coloca o despertador, a hora que o despertador toca, ele... Vou ficar mais quinze minutos na cama. É sinal que o próprio organismo dele está mostrando para ele que o sono não foi suficiente. E o pior deles... E mesmo as pessoas se sentindo bem, eu dormi pouco e estou me sentindo bem. Mas a pessoa que dorme pouco, ela não sente bem. Ela acorda cansada, né? Ela acorda cansada. E outra coisa, o nosso organismo é praticamente perfeito. Mais cedo ou mais tarde, ele vai te cobrar. E você vai pagar o preço. E o preço, geralmente, é alto. Agora, o pior daquelas pessoas com sono ruim, é aquele que acorda pela manhã e acorda despreguiçando. Nossa, parece que passou um caminhão em cima de mim. Então, esse não relaxou nada. Então, a produção desse paciente durante o dia, você pode ter certeza que vai ser péssima. Ele não tem a capacidade de raciocínio, não tem a capacidade de concentração. Ele não tem o pique que tem uma pessoa. Tem pessoas, por exemplo, eu brinco muito que eu durmo, procuro dormir por volta de 10, 10 e 15 da noite, acordo invariavelmente todos os dias, às 6 horas da manhã, mas acordo naquela situação. Olha, os pássaros, o sol está brilhando, os pássaros estão cantando, a vida é bela. O sol está igual a minha sobrinha, ela é assim também. Acorda aqui, o céu está azul. Mas é engraçado. Então, vou até usar o exemplo do senhor, a gente falando em horário de verão. Muitas pessoas acordam às 6 horas da manhã e já está tudo claro e tudo. E agora, às 6 horas, me parece que ainda está um pouco escuro. Qual que é a dica principal para essas pessoas que acordam às 6 horas da manhã, que eu acho que são as que mais sofrem com essa mudança, porque acordam e ainda está escuro. Então, elas vão ficar mais sonolentas e tudo. A melhor dica seria para elas dormirem uma hora antes do dia anterior? Para compensar, né? Essa é uma hora que a gente acaba perdendo, né? Para compensar justamente essa hora que a gente acabou perdendo. Porque o escuro ainda tem a gente preguiçoso. O que a gente não pode é querer compensar isso de repente. Então, você teria que, aquilo que eu falei, a dica... Ah, os 15 minutos. Cada semana, você ir 15 minutos mais cedo para a cama, até que você possa assumir essa uma hora. Quando a gente começa a acostumar, eles mudam o horário. É verdade. Eu li uma reportagem, não sei se o senhor chegou a ler, falando que nessa primeira semana do horário de verão, aumenta 5% problemas de ataques cardíacos. É justamente por causa disso. É pela parte da manhã que nós produzimos o cortisol. O cortisol libera a noradrenalina. A noradrenalina aumenta os batimentos cardíacos, que aumenta a nossa pressão. Enquanto nós estamos dormindo, invariavelmente a nossa pressão abaixa. A pessoa que tem uma pressão normal de 12 por 8, quando ela está dormindo, a pressão cai para 10, 9. Quando você acorda, a produção da noradrenalina é que aumenta a sua pressão, faz com que o coração bata mais rápido, faça com que vá mais sangue para o cérebro. Então, isso melhora a concentração, melhora o humor, melhora o ânimo. E se a pessoa já tem um problema cardíaco, esse aumento dessa noradrenalina pode causar, aumentando a pressão, ela já tem uma pressão alta. Então, hoje nós sabemos que a maior parte dos infartos cardíacos, eles acontecem por volta de 9, 10 horas da manhã, por causa desse estresse ao acordar. Nossa, agora a gente ficou falando só de coisas ruins, mas também tem um lado bom. Bom, a gente estava conversando aqui, eu prefiro não o horário de verão. O doutor também estava falando que tudo bem aceita, mas ele também prefere. Agora tem aqueles que gostam de um happy hour, que vai ficar até mais tarde, ele pode ficar... A questão do sol que você estava falando, a importância do sol, então o horário de verão facilita? Porque a pessoa fica mais exposta? Fica mais tempo no sol. Hoje é um problema sério, que é um problema que a gente vê que 90% da nossa população hoje, ela tem uma baixa de vitamina D. As pessoas, nós hoje moramos em apartamentos, quando saímos, descemos na garagem, entramos no carro, vamos para o trabalho e às vezes vocês ficam o dia inteiro sem pegar o sol. E para nós, eu costumo brincar que tem algumas coisas que são de graça e que tem um valor incalculável para a saúde. Uma é o sol, outra é o oxigênio. Fazer exercício, como é que você pode aumentar a oxigenação do seu corpo? Praticando algum tipo de exercício. O outro é o sono. Entende? Que todos os três... Tudo de graça, né? São de graça.